O ministro Barroso mudou não só o entendimento dele, mas também o voto dele, favorecendo o petista Valdez Góes. Apesar de algumas pessoas falarem que isso é tendencioso, eu não sei o que é a verdade acerca desse caso, mas o fato é, do ponto de vista da forma como nós interpretamos a realidade e tomamos decisão, é perfeitamente possível que o ministro Barroso tenha sido 100% ético em relação a isso, porque todos nós estamos expostos à mesma mudança de tomada de decisão. Se você quer entender como isso acontece, por favor, assista esse vídeo até o final, mas se você vai avaliar isso com critérios políticos e conflitos de interesse, eu recomendo que você já saia agora mesmo desse vídeo. Quando eu fiquei sabendo desse caso, o caso do Valdez Góes, que estava sendo acusado de peculato sobre esses atos que teriam ocorrido em 2009, 2010, e eu vi que o ministro Barroso mudou o voto dele e agora, com a mudança, o petista foi beneficiado, eu vi que algumas pessoas estavam falando sobre conflito de interesse, defendendo a hipótese, mas algumas pessoas defendem a hipótese como uma convicção, já até acusando o ministro de ter conflito de interesse ou não. E assim, a gente sabe que essa é uma hipótese, portanto, é uma possibilidade, mas o fato é que nós mudamos o nosso entendimento sobre o mesmo caso, apenas por analisar em dois momentos diferentes. Mesmo sem nenhuma inserção de nenhuma informação enviesante, nós olharmos para o mesmo fato, com as mesmas informações, nós podemos ter convicções diferentes. E é muito interessante um estudo publicado em 2012 na PLOS One, que mostrou que até mesmo quem trabalha com análise de impressões digitais pode tomar conclusões diferentes quando analisadas em dois momentos diferentes. Os pesquisadores que conduziram esse estudo pegaram 72 profissionais que trabalhavam com análise de impressões digitais e apresentaram para cada um dos 72 profissionais 25 pares de imagens. E cada um desses pares de imagem era composto da seguinte forma, a imagem A tinha a impressão digital correta da pessoa e a imagem B a amostra que foi encontrada na cena do crime que eles estavam avaliando. E o único trabalho do profissional era apenas avaliar, de acordo com a ciência, porém, se a imagem A correspondia à mesma impressão digital da imagem B. Então tinha 25 pares de imagem com possibilidades de que a imagem A correspondesse, melhor, a digital presente na imagem A fosse correspondente à digital na imagem B ou não. Então o trabalho deles era avaliar se uma imagem correspondia à outra. Eles fizeram uma primeira análise emitindo um relatório e depois, sete meses depois, os mesmos profissionais reavaliaram os mesmos 25 pares de imagem. E o que os profissionais encontraram nesse estudo, que eu até vou deixar o link aqui na descrição, é que quase 10% das respostas mudaram apenas quando o profissional avaliou um segundo momento. Nós estamos falando aqui de imagens precisas, com uma visão muito categórica, muito objetiva, e o profissional com experiência, habilitado para fazer aquele tipo de avaliação, ele olha para duas imagens no momento e ele acha que as imagens são correspondentes, ele pode, sete meses depois, olhar para aquelas mesmas duas imagens e já ter uma opinião diferente. Isso aconteceu nesse estudo que foi publicado na revista PLOS One. Então, uma revista renomada, com critérios, com avaliação e tudo, obviamente esse estudo tem um certo rigor de coerência ao descrever esses dados. Se isso acontece, até mesmo quando profissionais trabalham com análise de imagens categóricas, pragmáticas, uma coisa impessoal, imagina o que pode acontecer com a nossa tomada de decisão, o nosso entendimento acerca do comportamento humano, diante de toda a complexidade, diante de todo o nosso entendimento acerca do comportamento humano. É isso que aconteceu em relação à mudança de posição do ministro Barroso. Existe a hipótese de que o ministro tenha sido exposto a informações enviesantes. Existe, inclusive, a hipótese de que essas informações tenham um conflito de interesse. Mas também existe a hipótese de que mesmo sem conflito de interesse e sem informações enviesantes, a mudança de entendimento pudesse ocorrer. Então, isso é perfeitamente possível. Eu não estou dizendo que isso é prazeroso, nem saudável, nem confortável saber que isso existe, mas eu acho que é nosso dever lembrar que o nosso cérebro, ele tem, sim, muito ruído e muito viés na tomada de decisão. Justamente por isso, nós temos que trabalhar a flexibilidade das nossas crenças e acreditar cada vez menos no nosso primeiro pensamento e buscar encontrar evidências mais sólidas para tomar nossas decisões. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo as impressões de vocês aqui nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.